São Paulo, vamos à sede do governo de transição aqui em Brasília, quem está lá é Glauco de Queiroz. Ele traz as informações pra gente porque foram anunciados os parlamentares que vão acompanhar os grupos técnicos de trabalho, não é isso Glauco? Bom dia! Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? E o dia promete ser bastante movimentado aqui no CCBB para as equipes da transição de governo. Logo mais, às nove e meia da manhã, começa uma reunião do Conselho Político de Transição com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e líderes de vários partidos. Ainda pela manhã, integrantes do Grupo da Saúde se encontram com a diretoria da Anvisa na sede do órgão. Ainda à tarde, esse mesmo grupo se reúne pela primeira vez com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroz. Eles ainda têm uma agenda hoje com integrantes do Conas e Conasense que representam os secretários de saúde. Já os integrantes do Grupo de Segurança Pública participam de uma reunião com comandantes das polícias militares nos estados. Logo em seguida, haverá uma coletiva de imprensa onde a equipe de transição fará um diagnóstico da segurança pública no país. E ontem, como você falou, Renata, a transição de governo anunciou os nomes dos parlamentares que vão acompanhar o processo de transição no Congresso. Eles vão ficar de olho nas pautas, nos temas que tramitam no Legislativo que estão relacionados com diversas áreas do governo de transição. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Na primeira reunião do Grupo de Trabalho de Minas e Energia com o ministro Adolfo Saxida, representantes do governo eleito pediram a suspensão do andamento de processos de venda de ativos da Petrobras. O ministro, além de ter sido extremamente receptivo, cooperativo, nos informou que tomou a decisão de sustar ou suspender qualquer decisão de caráter estrutural e estratégico do ministério até a mudança de governo. Nós também fizemos menção em relação a isso, se dentro disso estariam incluídas as decisões que a Petrobras ainda está tomando em relação a algumas vendas de ativos que estão em curso nesse momento. Já o Grupo de Saúde quer mais informações do atual governo sobre medidas de combate à pandemia do coronavírus. Nesta quarta-feira, a equipe de transição vai se reunir com o ministro Marcelo Queiroga. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, apresentou os nomes dos deputados e senadores indicados para os 28 grupos técnicos que vão acompanhar os temas de interesse do novo governo no Congresso Nacional. Ao comentar sobre a proposta de emenda à Constituição da Transição, que retira os recursos do programa de transferência de renda do teto de gastos da União, Alckmin afirmou que a discussão sobre novas regras para limitar os gastos públicos deve ficar para o ano que vem. A partir, acho que de 2023, a emenda constitucional propõe uma revisão, então haverá sim uma discussão e uma revisão. E as coisas, eu acho que o ideal era fazer uma combinação entre o teto, aí se define qual a melhor fórmula, com a evolução da curva da dívida e com o primário, o resultado primário. Você faz uma composição das três coisas.